As histórias se parecem e o destino é o mesmo. Buscar ajuda em uma unidade de recuperação de dependentes químicos da Fazenda da Esperança. Com 35 anos de experiência na recuperação de dependentes, a Fazenda é uma comunidade terapêutica que tem mais de 130 unidades espalhadas por 23 países. São 86 só no Brasil. A Fazenda da Esperança tem um programa de recuperação que tem foco na autoestima e resgate da dignidade dos acolhidos, com base em um tripé que consiste no trabalho, na espiritualidade e na convivência. Muitas que vieram da rua, não têm família, a gente acolhe e dá esse amor. A gente ensina a viver a espiritualidade, é isso que a gente vai tentando fazer, passar aquilo que a gente aprendeu. O programa acolhe pessoas com idade entre 15 e 45 anos, que desejam livremente se recuperar de drogas e álcool. O processo pedagógico, como eles chamam o período de vivência na casa, tem duração de um ano e quem pretende ingressar, dá o primeiro passo escrevendo uma carta de próprio punho, manifestando os motivos. Depois de aprovado, ingressa na comunidade. As visitas e telefonemas de familiares são permitidos a partir do terceiro mês de estadia, quando os relacionamentos são reatados, já que a família é considerada uma das peças-chave para o sucesso da reabilitação. Na unidade de Passo Fundo, são acolhidas apenas mulheres. Hoje, a casa funciona acima do limite e praticamente tudo para a sobrevivência vem do autossustento e de doações da comunidade local. Aqui, elas fabricam pães, bolos, cucas, biscoitos e fazem trabalhos manuais, que são vendidos no centro da cidade. Da horta, também sai o básico para as refeições diárias. A gente foi por um caminho errado, mas hoje a gente reconhece o nosso erro e está caçando um caminho melhor. Então, quem compra os nossos produtos para nos ajudar? Toda a organização do local é de responsabilidade das acolhidas. E assim, na união, dia após dia, elas buscam renovar a fé e a esperança.